Música Então já falei tudo, mas não tem razão nenhuma Dando partida no SD40 A segunda parte de frente é a segunda parte de frente. Vai ser um desféria? Vai ser um desféria? Será que ela está com desféria? Está surizando o resto. Vamos tentar mais. Tem uma partida no SD40. Aqui no pátio Garças de Minas. Ligando SD40. Quem gasta de Minas. 6501. Combinado. Lula! Combinado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Agora vai ligá-lo com o motivo 8141. 8141, SD40. A 6505 já foi ligada, agora vai ligar de carro. Ó. Deu partida no SD40, 8141. 8141.